Oi gente, a paz de Cristo, tudo bem? Hoje, nossa reunião do Pérola, mais uma reunião, as meninas estão aqui animadíssimas pra ver o que significa esse lance de Jesus 37. Um negócio assim meio doido, né? Jesus 37, e o que significa 37? 37 é uma pessoa que dita uma moda, dita uma tendência, inventa uma tendência, e eu creio, e muitas pessoas creem também, que Jesus foi esse cara que ditou uma tendência, esse cara que influenciou vidas, né? Então a gente vai estar falando um pouco sobre isso hoje aqui no Pérola. Vamos que vamos, gente! Nossa reunião do Pérola hoje, Jesus 37. Pois é, gente, estamos aqui agora chegando a uma loja de departamento que eu não vou falar o nome, claro, óbvio, né? E aqui a gente vai estar montando alguns looks, tal, vou deixar que as meninas se manifestem também, que elas falem um pouco sobre esse lance de estilo de moda, de look, de o que é certo, o que é errado, vamos dizer assim, né? E elas vão estar montando alguns looks também, vão estar participando, e acompanha aí, ok?